E aí pessoal, e sejam bem-vindos a Persona 5 Royal. Agora que a nossa viagem escolar chegou ao fim, podemos voltar ao nosso trabalho de Phantom Thieves em tempo integral e descobrir quem será o nosso próximo alvo. E se eu pensar bem... Hum... Eu acho que estamos bem próximos de descobrir quem é. Bom, eu vou dormir porque eu estou exausto dessa viagem e... Deixa o resto pra amanhã. Ah, tinha uma coisa que eu queria falar com você. Ah, deixa pra lá. Você provavelmente precisa descansar, deve estar morrendo de sono. Não é nada importante, exatamente o que toda garota quer que você pense quando ela quer que você implore pra saber o que está acontecendo. Oi, sis. Você acabou de voltar da sua viagem e você já está estudando? Como diligente. Eu tenho souvenirs para você. O principal do Shujin Academy passou. O principal do Shujin Academy passou. Oh, não é nada importante. para se matar e tentar ir para a estrada de polícia. Ele até usou um taxi para chegar lá. Você quer dizer que isso pode ser outro incidente? Mesmo se ele tinha um mudador de repente no seu estado de mente, ainda não é natural. Eu só posso sugerir que ele tinha uma mudança de coração. Você está dizendo que ele estava targetado por os fãs de fãs? Mas isso é impossível! Como você está tão certeza? Bem, no caso antes, os mudanços do coração parecem ser fechados para fazer as pessoas confessarem seus crimes. É difícil explicar, mas esse incidente parece contrário ao seu usual modus operandi. O principal Kobayakawa parece diferente com você? Eu não sei. Ele nunca contou os alunos. Eu entendi. Alguém aconteceu algo durante a jornada de escola? O que você está estudando? Eu me desculpe de te preocupar. Makoto? Não importa, não é nada. Só não se desculpe em problemas, ok? Isso é ruim. Eu melhor te dizer aos outros. Agora só falta o Jack descobrir essa notícia ruim. É o nosso primeiro dia de aula depois de um tempo. Ai, estou com tanto sono. Você já superou o jet lag? Eu já. É sério? Cara, que rápido. Eu sou rápido. Ah, é. Esquece isso. Você já está sabendo. Os fatorzinhos estão populares agora. Eu estou surpreso que, desde que nós voltamos para o Japão, o pessoal não para de falar em quem vai ser o nosso próximo alvo. Não é maneiro? Eu já estou ficando muito ansioso, cara. Nós temos que trabalhar duro. Bora fazer alguma coisa grande de novo e surpreender o mundo. É bom. Ai, meu Deus. Bom dia, Dororo Senpai. E Sakamoto Senpai, correto? Ah, bom dia. E aí, você voltou hoje também? Sim. E é bom ver vocês dois aqui. Ah, posso me injetar a vocês no trem para a escola? Eu quero poder falar sobre tudo o que aconteceu na viagem e quero ouvir a história de vocês também, Novaí. É claro. Eu devia começar contando a heróica história de como eu e esse cara aqui salvamos as pessoas de Novaí. Vai lá. Ah, claro. Seria ótimo. Spoiler, eu não sei como que essa história termina. Na verdade, eu não sei nem como ela começa. What the fuck? Eu perdi esse episódio. Eu perdi esse episódio. sobre o que você sabe, certo? Com o princípio. Ahem. Nós agora começaremos a emergência de morrer, Assepolis. Como muitos de vocês já sabem, o princípio Kobayakawa passou ontem ontem. Eu me perguntei se esse risco de suicídio é verdadeiro. Isso aconteceu em frente da polícia, não é? Eu acho que estava passando por lá no momento. O princípio trabalha muito difícil para restaurar paz desde o incidência com o Sr. Kamoshida. Ele só desejou que todos possam lidar uma vida normal, e por isso, amor. Amor? Fala, ele estava cobrindo algo. Todo mundo está falando sobre isso. Talvez não foi suicídio. Você acha que os fãs dos fãs os tiraram? Os fãs dos fãs? Eles mataram pessoas? Eu quero dizer, Kamoshida disse que ele ia matar ele para fazer tudo que ele fez. Isso seria incrível. De qualquer forma, isso serve esse princípio certo. Não! Nós não fizemos nada de mal. As pessoas vão nos culpar por isso também? Eu gostaria de ver que todos possam lidar com nossos princípios do nosso princípio como estudantes de Xujins. E... Não. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Isso é meio assustante. Nós realmente fazemos o certo jeito? Eu quero dizer, o princípio estava cobrando as coisas, certo? Eu acho que ele conseguiu o que estava acontecendo. Isso... Uau, pessoal, vamos voltar ao tema. Não vamos discutirmos as datas que obtivemos de Nijima? Você diga a mim, Nari. Por que eu? Primeiro, a procuradora Nijima está olhando para os casos continuados de pessoas que se tornam. Parece que ela está procurando uma fonte comum para juntá-los todos juntos. Algumas partes parecem especulação, mas ela tem visto um benefício de a maioria desses casos. A corporação Okumara Foods. Mais prominente, a CEO, Kunikazu Okumara. Okumara? Eu acho que eu ouvi esse nome em algum lugar. Do Big Bang Burger. Big Bang Burger? For real? Você sabe, eles só se conheciam algumas vezes nos últimos anos. Eles até tinham uma branca em Hawaii. E dizem que aqui que eles beneficiaram tanto dos escandais e das resignações dos executivos de seus competidores. Isso parece ser o caso. Isso é muito desesperado. E aí, Kumara está no topo das escandais, por isso. Por real? Parece que não vamos concordar hoje, então. Sheesh, algum time você é. O que é com toda a hesitação? Eu não posso atender isso. Até você, Ryuji. Você só volta o segundo que alguém não concorda com você. O que? Eu acho que tudo que você está falando é usar o nome do Phantom Thieves para pegar as mulheres, de qualquer forma. Bem, ser hyped up because of the popularity is fine, but getting conceited over it is unacceptable. Ei, aren't you acting for your own benefit here, too? Minha aparência pode ter mudado, mas eu ainda sou um homem admirable. No mínimo, eu sou mais admirable do que algum carnal, blondes, monkei. Você pequena... Ok. Eu posso tomar um objetivo pequeno-time como Okumara de minha própria. Desculpe, mas parece que eu vou ter o crédito para resolver a mental shutdown mystery mental. Bem, ela foi mais útil do que você, por um fato. Ei, isso é inexcusível! Eu vou mostrar você quem o Useless One realmente é. Ok, então. Traga-se! Ryuji, stop! Parece que eu não perguntei aqui, depois. Depois de tudo, bem, isso é adiante. Morgana, espera! Até a próxima. Eu acredito que ele não está no tempo. Eu sou humana, eu tenho que ser. Ok, eu já consegui por mim, e posso fazer isso agora. Eu só preciso descargar Okumara antes que esses caras fazem. Eu não posso acreditar nisso. O público acredita na justiça das fantasmas. Eles não têm interesse nesse princípio. Eu estou comendo um nível igual de frustração. Minhas comentários na televisão viraram todos os inimigos contra mim. Então, eu não vou permitir uma crítica para romper meu espírito tão facilmente. Nós não vamos deixar de nos derrotar. Minha dúvida depois do caso do caso do hacker do passado é agora de convicção, graças ao do princípio. Os casos de descargação e os descargações psicológicas são os caras de fantômen. Eu lembro da data que você mostrou sobre os caras de Okumara. É a base para esses sentimentos? Houve ocorrências frequentes de descargação de descargação de Okumara recentemente. Se não havia uma conexão entre ele e os caras de fantômen. Bem, seria problemático se não fosse uma coisa. Então, você está subindo a arma aqui. Você realmente disse um homem que você terminaria com a autoridade de parentes, baseado apenas na sua especulação? Eu estou surpreendido que você diria algo assim, com a honra de um café que você frequenta. Isso é tudo por causa do caso. Você pode ter o apoio da direitação de S.I.U., mas você está muito agressivo, Saisan. Você está passando em território de policiais. Não diga que ninguém te ensinou se isso se torna um problema depois. Minhas superiores me disseram a mesma coisa. Nós precisamos saber quais métodos os caras de fantômen usam. Mas a polícia não pode fazer um problema se isso se torna um parente. Esse inimigo não pode ser agressivo seguindo as regras. O que é necessário para ficar com as formalidades? Então, você deseja ignorar o protocolo para reformar a sociedade. Eu espero que você percebe que isso não é diferente do que os caras de fantômenes estão fazendo. Isso é uma desculpa, especialmente se nós dois queremos capturar o culprito detrás das desculpas psíquotas. Eu estou realmente desculpada. Vamos desculpá-se? Deixe-me, nós não temos tempo para gastar um feline solitário. Isso é realmente impossível... de ser, de ser, de ser? De ser que malvente! O... Eu não consigo ver... quem está lá? Aster... ... Aster... 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 Ei, você viu Morgana? Nada do Morgana ainda Ele ainda não apareceu aí? Não, a comida dele ainda está no pote Você acha que ele realmente Foi embora desse jeito? Ele é um gato É possível que ele tenha sofrido algum acidente? Ele por acaso parece o tipo de pessoa Que morreria desse jeito Ele só está sumindo por um dia Vocês estão se preocupando demais Ele só deve estar lá Cuidando da vida dele Ele costumava viver sozinho, se lembra? Relaxa com isso Tenho certeza que ele vai voltar Quando alguma coisa acontecer Eu espero que ele esteja bem Digo Não é como se eu, Jack Turner Tivesse visto alguma cutscene dele em um palace Eu não acredito nessa morte aí do diretor Eu acho que foram os Fentos Thieves que mataram ele Você acha que os Fentos Thieves que mataram ele? Por quê? Pensa só nas vítimas do Kamoshida O diretor deve ter se sentido culpado Por ter ficado quieto depois de tudo As pessoas que tomam vantagem das outras Por motivos pessoais precisam sumir Na verdade Nós precisamos de um limpador de pessoas ruins nesse mundo Assim Temos os Fentos Thieves Eu não sei se você sabe Isso é decepcionante Ontem minha esposa jogou um livro meu fora sem me perguntar O estilo Okumura E aí ele está vacinado Com a lógica dele de administração Ele conseguiu reviver uma companhia que estava à beira da falência Ele até abriu o Big Bang Burger Um movimento bem corajoso da parte dele As palavras do Okumura são uma filosofia e um estilo de vida Como ela pode vender aquilo em uma loja de segunda mão? Mas em um momento como esse Ter uma mente versátil é a chave para tudo Você não concorda Turner? Ah? O que? What the fuck? O que você está falando comigo? Uma loja de segunda mão é mais para poder vender coisas baratas E apoiar a caridade Mas... O que uma loja de penhores oferece Que uma de segunda mão não oferece? Ah! Money Loans Que é tipo... Parcelar Não é bem parcelar É... Ah! Eu esqueci a palavra É tipo empréstimo Ah! Correto, correto Eu só sei em inglês porque eu já joguei esse jogo Enfim Não é como se eu manjasse muito de economia Mas... Mas grandes negócios podem doar produtos não usados para eles E usá-los para conseguir um imposto mais baixo E isso é um grande movimento de negócios Que valoriza tanto a empresa que está fazendo isso quanto a caridade também Isso eu entendo um pouco mais do que loja de penhores que mal tem aqui no nosso país Mas só lembrando Esses são rumores do que o presidente Okumura está entrando na política É verdade que a atual administração é muito incompetente de várias maneiras Eu gostaria de um homem carismático como ele liderando o nosso país Só porque ele é carismático Só por isso Mano! É por isso que o Spiders não vou pra frente Ah! Eu vou votar em um cara que é carismático Big brain Five head Desculpa Hey! Vem direto pra casa e põe a escola, tá legal? Ah... Tá bom Ok! Vamos esperar o Morgana agora de novo Eu espero que alguma coisa não tenha acontecido com ele E tem que voltar logo Eu vou voltar pra casa pra esperar um gato Eu vou voltar pra casa pra esperar um gato falante Intruder, depois deles Onde eles foram crescendo? Nós temos que encontrar eles Outro que foi localizado, além do guarda Há dois deles, que se livraram e procuram Intruders descobriu Comencem o protocolo de pesquisa Mona ainda não está casa Eu acho que ele vai voltar quando ele fica com fome Vamos para a nossa próxima história Late na noite Múltiplas escasas foram encontradas At the Okumara Foods Corporate Headquarters É que ele tájou Okumara Outro que foram registradas Incluindo a destruição de uma estatua Depitando o Sr. Okumara Hmm... Eu me perguntei se alguém tem um pecado contra esse cara Mas não houve sinais de break-in Identificando a culpa É expectativa de ser difícil Você acha que foi o Mona que deu um jeito nisso? Ah... É possível É... Ele... Pode não parecer as vezes, mas Ele é muito capaz para um gato Fazer o que ele bem quiser De qualquer jeito Vamos para o Palácio do Okumara amanhã Eu chamo todo mundo Mano, o Sojiru não podia estar mais desconfiado De mim e da Futaba Toda hora alguma coisa O Morgana... Será que ele foi para o Palácio do Okumara? Ah... Ele disse que iria sozinho Será que ele tá em perigo? Achei a sensação de que ele esteja Muito obrigado, Yusuke Por deixar as coisas mais leves É... Nós devíamos ir atrás dele O Palácio provavelmente fica na corporação dele Então... Eu vou continuar pesquisando Mas deve ser isso Legal Vamos nessa Temos que ir atrás dessa parada Das paradas mentais também Eu gostaria de ir com cuidado nisso Mas... Isso é uma emergência então Vamos logo amanhã Não se esqueçam, pessoal Eu gostaria de ir com cuidado Vamos amanhã Enfim É... Talvez... Eu devesse só Alimentar a minha plantinha Porque o Mona não tá aqui Pra me lembrar dela E... Não sei Não tem mais nada Que eu possa fazer aqui Além de aumentar Meu kindness Que... Caramba Como eu gosto de aumentar Esses status Bom... Ah... Literalmente não há nada Que eu possa fazer Enquanto o Mona não tá aqui conosco Ele... Era o nosso combustível Pra sair por aí E tudo mais E eu subestimava tanto aquele gato Ó... Tudo que eu posso fazer É ir pra cama então Boa noite, pessoal Boa noite, pessoal Eu não posso parar de assistir notícias sobre os Phantom Thieves Cara, a gente tá muito popular Não deve ter nada que vai não tirar daqui de cima agora Eu queria que meu canal tivesse nesse mesmo ritmo Seria incrível se a gente tivesse crescendo igual os Phantom Thieves Então por isso eu preciso que você deixe seu like nesse vídeo E que apoie divulgando ele também Cara, que saco, meu chefe é um merda Tudo que ele faz é jogar a hora extra pra cima de mim enquanto ele vai embora às 5 Bom, ele é teu chefe, né? Eu queria que os Phantom Thieves fizessem a mágica deles nele Como que seria? Eles mudariam o coração dele? Bem, eles dizem que você fica o oposto do que você normalmente é, não é? Então eu acho que ele seria uma pessoa mais considerável com os outros E começaria a tomar iniciativas Ele basicamente seria incrível como o presidente da Cumbra Foods Por favor, Phantom Thieves, por favor, façam isso acontecer Somos um deus agora para algumas pessoas Mãe deus agora, esse lugar é enorme É a headquarters de uma grande corporação, por tudo Se tudo bem, chegar no real é impossível Mona seriously went to a palace based on somewhere like this? É definitivamente em uma escala diferente do que a gente tem que lidar com anteriormente Eu procurava Okumara online, ele está totalmente a algo Não você acha que ele é culpado também? Eu acredito que eu estou certo Estamos aqui para Mona Eu sei, eu sei Não, temos que ter certeza de que agirmos o açúcar sobre essas coisas mentais que desmaiçadas dele também Você disse que você encontrou as palavras de palas, certo, Futaba? A corporação da HQ é o Outer Space Oh, então é por isso que se chama Big Bang Burger Big Bang é uma língua de espaços, sabe? Hum, não necessariamente Então o conceito por trás do nome da branca de barra veio do CEO dele Outer Space, né? Como emocionante Nós melhoramos poderes respirar quando chegamos lá Todos estão prontos? Estou ativando agora Estamos já considerados? Presidente Okumara deve estar em guarda O que tudo isso tem sido na notícia É um bichão É um bichão Só que isso significa que eles falam Um ano deve estar aqui em algum lugar, né não? Despressa, bora atrás dele. Pode apostar. Cara, esse é o nosso primeiro palco no espaço. Sim, eu sei que todos tem um tema diferente e tudo mais, e eu pessoalmente... Ah, o que é isso? Deixa eu ver aqui, parece uma alavanca pra um elevador pra mim. Ih, deve estar funcionando agora. É sério? Caramba, você é incrível, Oracle. É, não foi nada. Certamente é muito bom ter você conosco. Bem, vamos usar o elevador. Vocês cortaram a minha fala, mas tudo bem. Eu ia dizendo que eu gosto do... Eu não gosto do tema espaço, mas aqui em Persona 5, eles fizeram um bom trabalho nesse Palace. Ainda mais no Royal. Mas não vamos falar de design de Palace aqui agora, porque temos outras coisas para pensar. Por exemplo, por que tem plantas holográficas aqui no espaço? Elas não vão nos dar oxigênio. E eu ia ouvir um barulho. O que é isso? Robôs? Há tantos deles. Eles têm o logo do Big Bang Burger. Eles estão dizendo algo. Você deve adhêr a suas mudanças. Se você não gostar, você pode desistir. Mas, você não será compensado. O que estão falando? Eles disseram que isso está sendo desistido. Esses robôs são parte da cognição de Okumara, certo? Isso significa que eles representam. Isso é pura especulação, mas isso é provavelmente como os trabalhadores de Okumara Foods são viewados pelo seu CEO. Então ele acha que eles são seus robôs? Se eles estão tratados assim na realidade também, a empresa realmente eles explora. Olha? Okumara é um pedaço de mal, como eu disse. Mona é o nosso objetivo principal aqui. Ele não parece que está em algum lugar perto. Vamos procurar por dentro. Caramba! O que será que o Mona está fazendo por aqui? Nós temos que encontrá-lo, rápido! É o que eu estou tentando fazer. Pode deixar comigo. Olha só para esses robôs, cara. Eles... Eles são, de fato, Uma representação tão fiel quanto é no Palace do Kamoshida. Quanto a... Eu não sei. Quanto a... Quanto a slaves. Quanto a empregados e tudo mais que são vícios pelo governante do Palace. Ih, olha só isso daqui. É uma nave. Que louca. Ah. Gostei dela. Enfim, o que que tem por aqui? Oh. Espera um segundo, Joker. O que? Oh. Ela estava aberta. Dava para a gente passar de boa. A porta se fechou. Alguma maneira de abrirmos ela. Era só passar quando estava aberta e não ficar parado olhando. Analisando biométrica. O que significa? Atualização negada. Apenas pessoal registrado pode prosseguir a partir desse ponto. O sistema de segurança desse lugar vai ser um problema para a gente. O que o diabo está acontecendo com isso? Olha só. Não há uma maneira que podemos forçar essa coisa a abrir. Nós temos um bloqueio muito rápido. Mas nós temos que controlar a cognição de Okumara para passar. Isso significa que a Mona não foi capaz de proceder mais longe. Então, se ele está aqui no palácio, ele tem que estará em algum lugar antes dessa porta. Halt, vigilante! Quem é isso? São as roupas. Ela poderia ser? Uma mask. Espera, ela é a pessoa que Matarame e Kaneshiro falam? Então, ela é a razão de todas essas pessoas que vão morrer? Ela é uma garota toda essa vez? Ah! Você é a pessoa que está nos seguindo? Diga algo, velho! Mua! Ha 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 ha, enough of your misunderstandings. Mona, you're okay. Long time no see, Panther. Uh, hasn't been that long. If you came for the treasure, you should just go home with your tail between your legs. Actually, we were looking for you. The treasure will be taken by me, and this... This Beauty Thief. Beauty Thief? I'll have you know she's a Persona user, too. My name is Beauty Thief. She really called herself that? Any tension that was in the air has just gone out the window. We will take the treasure! Mona already said that. You are not qualified to be phantom thieves. Do you even understand what it means to be a phantom thief? An admirable phantom thief is... Yeah, tell them! You! What do you think it means? Yes, that's... right? Enough with the idle chit-chat! You started it. Mona, who the hell is she? Wait, I'll fix this. You! Me? Learn to take a hint! Huh? And you... You're very vulgar... And very stupid! What? Um... What was it again? You came all the way here just to say that. I don't know. Kind of feels like she ain't dangerous at all. We will take the treasure! You already said that. We don't have time to chat. No point. It won't open. Don't underestimate us. Behind you! Here they come! Snap out of it! We need to go! We'll meet up later at our usual spot. Let's hurry! Oh, hey! Bet you're tired. That was quite rough. I haven't felt exhaustion like this since... I first awakened to my persona. What have you been looking at all this time? Sorry, I just didn't want to stand around and wait. The burglary at Okumara Foods is circulating the news again. Dammit! Why'd they keep coming after only me? It's all because Little Miss Beauty Thief opened that door! That door most likely had a biometric authentication lock. So how'd she get it to open? I wonder who that girl could be. We were told that she's a Persona user, correct? Do you believe it's true? Well, she did look like one. Did Mona betray us? No. I don't think he's betrayed us. If he had, it'd make more sense for him to directly threaten us. Such as exposing our identities. Either way, how the hell's Morgana related to that beauty thief? Considering her tone and physique, she looked about our age. I feel like I've seen her somewhere. For real? Where at? At school, I think. Wait, what? But now that you mention it, I feel like I've seen her too. Is she a student of Shujin? I just feel like that's the case. She did have a mask on, after all. The registry in the student council room has photos of every student. Let's check them all tomorrow. If we can figure out the identity of the beauty thief, that may help us regain contact with Morgana. Futaba and I should further probe into Okumara Foods, then. It'd be best if we investigate how sudden mental shutdowns are connected to them. We're going to take them down. É, a coisa tá ficando interessante. Então nós encontramos de fato a Morgana e... As coisas tão pegando fogo online também. O pessoal não para de falar da Okumara Foods! Aparentemente eles compram ingredientes de baixa qualidade do exterior. Além disso, os empregados que suspeitam do Okumara foram demitidos sem motivo algum. Alguns mistérios envolveram a morte da companhia rival também. Aliás, do CEO da companhia rival. O que é tudo isso de repente? As coisas estão mesmo pegando fogo! Calma, Futaba. Só uma figura de linguagem. Eu não faço ideia do que começou tudo isso. As pessoas têm... Vindo falar com a gente também. Eles acham que tínhamos que puni-lo logo. Ah, isso seria irresponsável. Eles estão agindo como só espectadores ou sei lá. Então pra eles tanto faz. Mas não era assim alguns dias atrás. Ah, porque agora nós estamos muito mais populares em uma coisa. Será que talvez... Tem alguém próximo a ele o denunciando? Olha, nós... Temos mais motivos ainda agora pra derrubar o Okumara. Mas será que podemos mesmo aceitar tudo isso como verdade? Ah, de qualquer forma. Nós precisamos fazer alguma coisa contra a Morgana. Aham. Enfim. É de vocês amanhã. Oh, parece que nós temos um dia cheio amanhã. E depois também. E depois também... Enfim. Temos um novo palácio para explorar. Muito em breve entraremos nele. Não esperem isso logo no próximo episódio. Porque ainda não vai ser o dia mais perfeito pra fazer isso. Temos outros assuntos para resolver antes. Incluindo o fato do Morgana não estar conosco. Precisamos dele do nosso lado antes de entrar nesse palácio de novo. Então... Vamos tentar resolver as coisas entre nós. Como gente crescida. E aí sim, podemos chutar a bunda de algumas shadows. Bom, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Muito obrigado por ter acompanhado ele. E a gente se vê, é claro... No próximo episódio de Persona 5 Royal. Até mais. Foi muito cringe esse final.